Música E é que temos Deus fiel pra amar, obedecer e seguir Que nos faz feliz, que nos faz sonhar, chorar e até sorrir Mas quando aperta o coração, queremos alguém pra dividir Pra ajudar, estender-nos a mão e dizer, estou aqui Foi quando um dia pedi a Deus, um grande amigo sincero e te vi E Ele me indicou você, que era impossível pra mim O tempo passou, eu te conquistei, foi difícil, mas consegui E hoje digo sem nada temer Você é a amiga que eu sempre quis Você que tem sempre uma palavra amiga Você que me ajuda com o peso da cruz Você que chegou em minha vida Quando eu pedi a socorro a Jesus Você nos momentos de grande aflição Você que comporta o meu coração Em você, amiga Se cumpre a vida Existem amigos Mais chegados Que irmãos Que Deus abençoe a todos os meus amigos que estão aqui nesta noite Os amigos de perto, os amigos de longe Todos que vieram aqui, vocês são os meus amigos Vocês fazem parte da minha família Obrigado pela vida de todos vocês Obrigada Que Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Os meus amigos podem aplaudir o nome do Senhor nesta noite Obrigada Glória a Deus Louvado seja o teu nome Obrigada Jesus O tempo passou, eu te conquistei Foi difícil, mas consegui E hoje digo sem nada temer Você é a amiga que eu sempre quis Você que tem sempre uma palavra amiga Você que me ajuda com o peso da cruz Você que chegou em minha vida Quando eu pedia Tocou a Jesus Você Nos momentos de grande aflição Você Que comporta o meu coração Em você Amiga Se cumpre a mídia Existem amigos Mais do que Irmãos Você Que tem sempre uma palavra amiga Você Que me ajuda com o peso da cruz Você Que chegou em minha vida quando Eu pedia socorro a Jesus Você Você Como a menina De grande aflição Você Que comporta o meu coração Em você Amiga Se cumpre a mídia Existem amigos Mais chegados que irmãos Existem amigos mais chegados que irmãos Existem amigos mais chegados que irmãos Jesus Em você Em você Sentiu?" E Deus em você Eu Tem que ir Bendique Venimo Em você university Me Para Carregar o peso da cruz Quero te dizer Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, vem e me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Vem, Senhor, ao meu favor Vem, Senhor, ao meu favor Só me renova nessa hora Vem, Senhor, ao meu favor Vem, Senhor, ao meu favor Vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Senhor, ao meu favor Vem e me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Vem, Senhor, vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Vem, Senhor, ao meu favor Legenda Adriana Zanotto